Acidente ou morte ao dirigir sob efeito de álcool, ele vitima, não uma criança de 45 dias, ele vitima uma família inteira. Ele tira a vida de um bebê, mas concomitantemente ele tira a vida de um pai e de uma mãe. Como se reestruturar depois disso tudo? Eu assisti a uma entrevista do pai desse bebezinho, do Davi, é inimaginável como ele consegue manter a serenidade para falar do ocorrido e descrever a própria dor. Qual a pior dor do mundo seria de perder o filho, pelo qual eles muito lutaram, aos 45 dias de vida, num acidente cruel, bárbaro, selvagem. Enfim, de novo a reflexão, é o preço que nós próprios pagamos pela impunidade que nos acerca. Deu alguma coisa, Zé lá atrás? Deu nada. Deu inquérito? Deu. Mas e aí deu prisão? Nada. E foi tão traumatizante para a vida desse condutor, que ele bebeu sete chopes, pegou o volante e matou um bebê. Lucas, o condutor do veículo... Alves Mota Araújo. Isso, ele tem... 23 anos. Ele fez 24, tem uma correção que é aquela questão do ano, né? Sim. 24 anos. E o outro acidente também foi na região oceânica de Niterói, já mais para o final, no Largo da Batalha, na qual ele atropelou e matou o motociclista em janeiro de 2021. Nós já estamos em contato com a polícia para saber o que agora vai ser feito. É. Porque não é possível. Não é possível. Ele chegou a ser ouvido na delegacia, fez o exame de alcoolemia toxicológico, que não detectou nada. E aí acabou sendo liberado uma vez que ele falou que bebeu, mas no organismo não tinha álcool, não tinha como provar. Bom, vamos ver se a gente atualiza o caso. E é claro, entre o Natal e o Ano Novo, ninguém quer dar uma notícia como essa. Mas não tem como não dar. Não tem como fechar os olhos para isso. A impunidade tem que ser batida, questionada o tempo todo. É horrível. Eu sei que nessa época do ano, sobretudo nessa época, a gente prefere dar notícias boas, mas não dá para não enxergar o que aconteceu e não dá para não cobrar das autoridades. E aí, Polícia Civil, o que vai ser feito agora? Já está preso? Não foi preso ainda? Por que não foi preso? Onde é que se enquadra e onde não se enquadra no Código Penal? Vai ficar por isso mesmo? De novo? De novo? Daqui a um ou dois anos a gente vai ter que dar de novo uma notícia envolvendo este condutor? De novo?